Fala pessoal, se você está vendo esse vídeo aqui é porque você quer saber um pouquinho mais sobre os silenciadores de ar da Brasil Pissas. Então fica ligado que eu já vou te explicar como utilizar e para que ele serve. Bem, a gente está aqui na nossa indústria, a gente fez uma montagem provisória de um compressor radial de 1.75 cavalos da linha Gold, para vocês notarem a diferença sonora e a vantagem de se utilizar um silenciador. Bem, vamos lá, qual que é a função de um silenciador de ar? Basicamente uma diminuição de ruído. Então esse nosso silenciador, ele aqui diminui até 20% de ruído do seu motor. Bem, a gente vai testar na prática porque uma das grandes vantagens são essas e a outra vantagem é o seguinte, você pode colocar o silenciador e embutir um filtro de ar junto com um silenciador, tá? Então, não necessariamente você precisa usar somente o silenciador, ok? Eu vou ligar o motor para vocês verem o ruído que ele faz. Não sei se vai dar para captar bem no vídeo, mas prestem atenção no ruído agudo, tá? Que ele praticamente some com o nosso silenciador. Ó, chega mais perto com a câmera. Prestem atenção nesse ruído agudo que o motor está fazendo. Quando a gente entra com o silenciador, ó, esse ruído ele some, tá? Prestem atenção agora, vai dar para notar bem o barulho aumentando, ó. Põe bem pertinho do motor para eles notarem. Então, assim, gente, até para a gente falar, a gente consegue falar mais baixo gravando o vídeo com o silenciador do que quando você tira o silenciador, né? Então, esse som agudo estralando, ele acaba sumindo. Para você que está em uma zona rural e não tem necessidade de subtração de ruído, beleza. Não é necessário você comprar um silenciador aqui da Brasil Pissas. Mas para você que tem algum vizinho, ou você que instala um projeto perto de casa, ou a gente tem muito cliente que pega o silenciador, para você cliente da indústria principalmente, né? Porque o compressor radial, ele é utilizado em várias, várias máquinas industriais, tá? Então, já compensa você ter um silenciadorzinho aí trabalhando para você e para o seu cliente, tá? A gente fez esse vídeo para demonstrar isso aqui na prática. Então, você que tem alguma dúvida, deixa aí no comentário, né? E você que precisa comprar um silenciador aqui de alumínio ou de inox, Entre em contato com a gente no DDD 11 2021 5593, no 11 947048697 ou no contato arroba brasilpiss.com.br Para os silenciadores, compressores radiais e várias outras linhas de produtos. Valeu, gente!